Boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Galera, vou fazer um vídeo pra vocês, explicativo aqui ó A desmontagem aqui, como se desmonta Essa vai servir tanto pra 4x4 ou a suspensão da F4000, beleza? O que que eu vou fazer nela aqui? Eu vou pegar, eu vou trocar os parafusos Porque os parafusos, olha, eles são curtinhos Ele tem esses prolongadores aqui, olha Que é pra colocar a roda da F4000, entendeu? Eles são acoplados aqui, olha, tá vendo? Essa peça é acoplada, deixa eu pegar ela aqui pra você Quem já tá acompanhando os vídeos aí já sabe, né? Tá vendo? Aí, elas são assim, olha Então pra transformar na F250 É tirado essa peça fora, essa não usa mais Só usa a hora que você for fazer uma duplagem dela, né? Mas como vai ficar original, não vai mexer Aí tem que fazer o que? Tem que trocar esses parafusos Trocando esses parafusos aqui Você tem que pegar uns parafusos maiores Olha lá Esse lado eu já fiz, tá vendo? Ó Aí, ó Então Agora é só acoplar a roda aqui da F250 Pra dar certinho o suporte, a posição, tudo aqui tranquilo Eu vou fazer um vídeo Como eu vou desmontar tudo aqui Esse vídeo vai servir pra vocês Aqui é um sistema de rolamento blindado Não é igual a 250 Que ela tem a porca, né? E são dois rolamentos Esse aqui é um blindado Então pra trocar esse rolamento Eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês Como troca o rolamento Da F4000, né? E a F250 4x4 é a mesma coisa A única diferença é que vai vir aqui O eixinho da tração, tá vendo? Ó O eixinho aqui E na frente tem Aqui na frente tem a rosca Que é a roda livre Entendeu? Então acompanha o vídeo aí Eu vou fazer uma desmontagem pra vocês aí Vou colocar ele aqui no pezinho aqui Vamos ver se vocês conseguem ver Vamos lá Primeiro Vamos imaginar que ela está montada na camionete Porque ela está no cavaleto Vou fazer uma intenção e a limpeza E vou fazer uma pintura pra montar na camionete Então imagina que ela está lá Foi tirada a roda, né? A roda foi tirada Eu já soltei, né? Aqui é mais fácil Porque esses parafusos são muito duros Então são um aqui, ó Um parafuso aqui Esse pra você tirar a pinça E o outro parafuso Embaixo Que é pra tirar a pinça Então Eu já soltei eles Estou tirando na mão pra vocês Aqui, ó A pinça Ó A pinça é assim, ó Tá vendo? Tem a pastilha aqui dentro Ó Olha lá Pastilha aqui dentro Tá vendo? E ela é essa aqui A da F4000 Da F250 Da 4x4 4x2 Todas são iguais Tá vendo? Vamos lá Vamos tirar primeiro a pinça Né? Agora Dá uma Uma puxadinha aqui Na cama Ó O parafuso aqui Ela é É prensada Você tem que ir batendo Batendo pra descolar aqui Quando ela quer descolar Você retira O disco Tá vendo? É diferente o disco Da 4x2 Da 4x4 E da F250 Beleza? Essa aqui é da F4000 A mesma Da F250 4x4 Certo? Então ela é separada Então ela é separada Diferente da 254x2 Que é um cubo Ó Aqui eu saquei Os parafusos já Martelinho Ó Martel Bateu né? Pá Sai Cerrando com as 4x4 Agora pra colocar Ó Pra colocar Teve que comprar Parafuso novo Né? Então não dá pra colocar aqui Certo? Eu tenho que desmontar Esse conjunto inteiro aqui E eu vou Mostrar pra vocês Como Colocar Esses parafusos Aqui E futuramente Se alguém tiver um problema Aqui no rolamento Tá vendo? Aí está perfeito Mas alguém tiver Um rolamento Pra substituir Eu vou te mostrar Como fazer Beleza? Então vamos nessa Qual que ele pede no chão? Né? Eu Essa aqui eu não soltei Então você vai acompanhar Comigo aqui Porque o negócio aqui É trash Os parafusinhos aqui Me parece Eu não tenho noção Como é Como é Como é Como é De girar Então só 4x4 Né? Vamos lá Acompanha aí Fazer força um pouco aí Olha É lá dentro Ó Parafusos Tá vendo? Só uma outra aqui Ó São 4 aqui dentro Se eu olhar bem Vocês vão Vamos enxergar Esse aqui Certo? Agora Do outro lado Deixa Como ele está preso Aqui no cavalete Vou virar do outro lado Fica mais fácil Para Retirar São 2 de um lado E 2 de outro Certo? E esse aqui Vai demorar um pouquinho Galera Aqueles outros Eu tinha Eu tinha Já Soltado E esse aqui Eu não soltei Então esse aqui Vai dar um Um trabalhinho Mas nada Coisa impossível Uma catraquinha Para ajudar Vai mais rápido Virar uma Tá vendo? Sempre coloca do lado Para não perder Vocês perceberam Que eu tirei Primeiro Com Com Tipo de chave Né? E agora Eu estou usando Outro tipo de chave Aqui é a alavanca Que é a alavanca Para fazer força Essas catraquinhas Só para soltar E para dar perda Não vai forçar Essas Tipo de catraquinhas Porque elas não entram Aí Outra porquinha Agora vamos virar Do outro lado de novo Então Então esse aqui É para trocar o rolamento Eu não vou trocar o rolamento Porque esse rolamento Está perfeito Só que para trocar Os parafusos Para bater eles de volta Então eu tenho que tirar Essa culpa Porque senão Eu não consigo bater Eles É Estão batendo Como um homem Não É O outro É que está faltando Bem Mas tem muitos Não O pessoal A gente não sabe Como é duro De tirar Bom A parte mais difícil É agora Porque ela tem um anel Entendeu? Para não entrar água Então Como a primeira A gente está tirando Ela é Está bem colada É assim mesmo Ó Eu vou dar uma Uma dica Pegar a porta Aqui ó Ó Vocês pegam a porta Rosquei um pouco aqui ó Rosquei no parafuso Não bate no parafuso Só se você tiver um bronze Aí você bate na porta É assim mesmo É duro Para tirar mesmo É duro É duro É duro Tem um anel Como eu vou fazer para vocês Do outro anel Esse anel aqui Ele é Para Não entrar água Só que você entra em uma poça Uma poça d'água Uma rio Uma empresa Para não entrar água Dentro deles Eles são duros E aí E aí E aí E aí Aguenta aí, deixa eu ir lavando aqui, pra ficar mais fácil aqui ó. Um chavinho de fenda ali. Aqui ó, tem um espacinho agora que ele veio, ó. Vai espalhar uma banquinha de um lado, e um banquinho do outro. Vem aqui de um lado. Vem aqui do outro. E não bate com uma reta não, galera. É um aço que pode quebrar. Fica esperto em uma coisa. Esse daqui é uma proteção que tem, pra tudo isso não cuidar muito, pra não pegar terra, né. E tem uma ventilação pra ventilar ele. Só que se for montar, não monta errado, já monta duas vezes. Ó, tá vendo? Sai fora. E aqui galera, tô mostrando pra vocês ó. Aqui é duro ó, tá vendo? Ó, essa borrachinha aqui ó. Essa borrachinha que faz a vedação. Ó, tá perfeito o ralamentinho. E a hora que você for trocar. Seis, solta. Essa porca só, tá vendo? Coloca na morsa, prende certinho. Soltou a porca, saiu fora. Mas é difícil de vender só esse rolamento. A maioria das vezes, é cubo pronto assim. Você vai ter que comprar um assim, né. Tirar esse aqui verde, jogar fora e colocar outro novo. Muito difícil você achar esse rolamento aqui. Então, se vocês acharem, é só soltar aqui ó. Tá vendo? Chave aqui ó, prende na morsa. Soltou aqui. Sai o eixinho inteiro. Vocês tiram o rolamento, igual ao rolamento normal. E rosquei de novo e volta. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como colocar esse parafuso aqui. Vocês pegam aqui ó. O disco, tá vendo? O disco e o cubo. Coloca de ponta cabeça. Ó. Coloca o disco de ponta cabeça. Superfície dura. Coloca o cubinho. Acha um lugarzinho certinho aqui na furação ó. Deixa eu achar um lugar certinho aqui. Tá uma sujeira aqui não vai dar pra... Vai. Agora eu pego os parafusos. Esse parafuso novo. Hum. Parafuso novo. Tá vendo? Tá vendo? Aí vocês vão... Tá vendo? Ó. Alinhei o furo. Aí vocês viram aqui ó. Ó. A pruma certinho. Tem uns ranhuras. Tá vendo? Tem umas ranhuras aqui. Lá dentro tem umas ranhuras também. Então você coloca ele aqui. Ajeita a ranhura aqui ó. Você vai perceber. Aí. Não doeu não, tá? Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E o último. Prontinho. Já tá montado. Agora vamos voltar. Né? No lugar. Vira daqui. É aqui que eu falei para vocês ó. Dá uma cuidado. Para montar aqui ó. Tá. Vamos mostrar como que é dentro ó. Para vocês. Ó. Tá vendo? Da 4000. Tem essa latinha ó. Tá vendo? A da 4x4 não tem essa latinha. É varada. Tá vendo aqui ó. Olha lá. Olha lá. É a latinha dela aqui ó. Então. Da 4x4 é o cada aqui. Beleza? Vamos lá. Montagem agora. Vamos colocar a latinha. Ó. Essa latinha do lado de cada pinça. Tá vendo? Tá vendo? Então. Vamos pegar o cubinho. Né? Colocar aqui. E. Encaixar aqui. É. É pesado. Essa. 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 Tá vendo? A latinha do lado aqui. Que vai ó. A pinça. E o único recorte. É do lado. Da pinça. Depois ó. Só encaixar. Tá vendo? Eu ia lubrificar. Limpar. Mas não tem necessidade. Porque tá limpinho. Entendeu? Agora vamos colocar. Novamente. Os parafusos. Aqui. Um aqui. Né? E o outro aqui. Beleza galera? Acho que. Acho que. Deu pra vocês entenderem né? Não vou fazer o vídeo inteiro. É só vocês acompanharem o início. Que no final. É a mesma coisa ó. Porquinha. Porquinha. Colocou. O disco. E aqui. Já tá pronto. Tá pronta. Pra colocar. Já roda. Da F250. Beleza galera? Então tá bom. Se vocês gostaram aí. Curta. Compartilha aí. E segue o vídeo. Que. Tem mais coisa. E mais novidades. No canal. Fui. Tchau. Oi.